Crianças falando alemão em território brasileiro em pleno século XXI, brincando o dia inteiro na rua sem se preocupar com a roupa suja. Agora você vai conhecer um casal que educa os filhos à moda antiga, da mesma forma que eles foram criados. Flores por aqui tem de todos os tipos e frutas de todos os sabores. Tem muito barro, muitos bichinhos e muito gás de criança, daquele que parece que nunca termina. Enquanto o sol não se põe lá de trás da montanha, brinca que ainda é tempo. Para contar esta história, nós estamos no município catarinense de Iporã do Oeste, já na fronteira com a Argentina. É aqui que moram a Aline, o Tiago e os dois filhos, a Bárbara e o Lucas. E por aqui, as raízes do passado estão mais presentes do que nunca. Filhos, netos e bisnetos de imigrantes alemães, eles ensinam os filhos da mesma forma que aprenderam um dia. Nós crescemos de pequenos falando só o alemão, né? Eu, por exemplo, fui para a escola e não sabia nenhuma palavra em português. Então, assim, cada dia você vinha para casa falando uma e outra palavrinha em português e assim a gente foi se virando. Eu já tinha de 4 para 5 anos quando aprendi as primeiras palavras em português. Quando a gente se encontra com pessoas, a primeira coisa que é conhecida é continuar falando em alemão, né? Então, português, quando a gente sabe que é de outra descendência ou se é brasileiro, né? E tem mais uma tradição de família que eles mantêm, a agricultura, trabalho com as vacas de leite. A propriedade foi comprada pelo pai do Tiago, seu Gabriel, na década de 80. O Tiago é o caçula dos três filhos e o que ficou na propriedade para fazer a sucessão familiar. A produção de leite começou pequenininha, né? Uma, duas vaquinhas e levava o tarro na beira da estrada, quando o leiteiro passava e recolhia. E a produção foi aumentando, melhorando pastagem, incrementando silagem, ração. Em 2018, eles construíram a casa, toda com madeiras da propriedade e trabalho nos fins de semana e feriados. A Aline é formada em educação física e trabalhou em escolas desde 2002. A Bárbara chegou neste período de dupla jornada, entre o trabalho fora e a casa, e ficava com uma babá até na pandemia. E aí, em algum momento, sei lá, eu cansei, eu decidi parar para dar um pouco mais de atenção para a Bárbara, porque, assim, era o momento em que ela já não ia na tata, ficava aqui em casa com o pai, e o pai com bastante serviço. Muita coisa perigosa, não dava para levar ela junto, né, questão de trator. E não me arrependo. Não me arrependo, porque ver a evolução que ela teve e todas essas experiências que ela tem hoje junto da gente, não tem preço. E fora que a gente tem as crianças, os filhos, não para que sejam criados em creche, né, são os nossos filhos, então somos nós os responsáveis pela criação. Não vamos terceirizar esse serviço de criação dos filhos. Como a minha esposa sempre falava, que criou durante 15 anos praticamente o filho dos outros, Chegou o momento dela também ter os filhos e cuidar, criar os próprios filhos, né. Bárbara, a tribo do seto de plai, bá. A Hora da Ordem é uma festa, principalmente depois, na hora de lavar a estrebaria. Acha que eles querem ficar de fora? A Bárbara e o Lucas completam o time da limpeza e da família. Pelo que tudo indica, vem sexta geração no campo por aí. Cada dia é brincadeira, mas também aprendizado. Até na granja de suínas, vão junto, já sabem identificar o animal que está doente, Sabem o porquê de fazer tais maneiras, separar os animais, por exemplo. Nada é uma obrigação. Nada é uma obrigação. Nada é obrigação para eles. O intuito meu é passar o conhecimento que eles têm o interesse também. Eu acho que a sucessão familiar numa propriedade rural, ela é feita todos os dias. Não é só, ah, depois que a criança, o adolescente ou o jovem se forma no ensino médio. Aí eu acredito que seja tarde. Celular e TV, o Lucas e a Bárbara mal sabem o que é, mas perguntam sobre os cuidados com os cachorros ou por dias de chuva e lama. Eles têm as botinhas deles, eu vou junto com eles, eles têm a casinha deles ali embaixo, mas não tem como deixar eles dentro da casinha. Parece que eles precisam, precisam molhar as mãos, lambuzar a mão, estar no meio da merda, da lama. A criança, o quanto mais o contato ela tiver com pedra, com folhas, com a natureza, isso lá para frente vai fazer muita diferença. Muitos perguntam se eu não penso em voltar para a escola. Aí eu falo, primeiro eu quero criar os meus filhos, depois eu ainda vou ter tempo. É, a infância é só uma vez, passa tão rápido e cada momento que a gente passa junto deles faz muita diferença. Eu vejo do Lucas que a gente teve junto desde que ele nasceu, a diferença dele com ela. Então, assim, pena que eu não pude estar com ela. Mas hoje a gente está junto, né? A educação e o cuidado são pensados para que se formem as crianças de agora e também os adultos do futuro. E se a escolha for pelo agro, aposto que vai ter bateria de foguete. O incentivo é grande. Como é que você vai cuidar de uma planta grande? Não, você vai começar a cuidar da planta quando ela é pequena. Ainda você vai semear, você vai irrigar, você vai fazer poda, né? Se precisa de colocar um tutor, você vai colocar para a planta crescer reta da melhor maneira, né? Assim é com os filhos, né? E uma porque produzir alimento é um dom, eu acredito. São poucas as pessoas que têm esse dom. Se a gente conseguir manter esse amor pelos animais, né? Que eles têm todo um cuidado com os bichinhos, eu acho que tem que incentivar. A gente não sabe o que vai ser lá para frente quando eles forem maiores, mas o agro vai continuar. A gente não sabe o que vai ser lá para frente quando eles forem maiores, mas o agro vai ser lá para frente quando eles forem maiores, mas o agro vai ser lá para frente quando eles forem maiores. A gente não sabe o que vai ser lá para frente quando eles forem maiores, mas o agro vai ser lá para frente quando eles forem maiores.